Trabalheiros, estamos de volta com o Jogando com o Medigo. O Jogando pra Comparar é uma série dessas aí. Não sei não, o negócio ficou tão mal feito aqui, né? A arruaça do Medigo, a arruaça pra comparar. E a gente tá jogando Wild Guns e Wild Guns Reload, que são, que, né? A gente joga aqui pra comparar tanto o remake quanto o original. E a gente vai aqui na quinta fase, parte 5, o trem armadurado com o Clint. Bora lá. E aí, olha, eu tô meio cansado agora, passei a tarde gravando e... Acho que o único comentário que eu posso fazer de novo é o que não tá muito fácil de gravar, né? Mas não é que sacrifícios têm que ser feitos. O difícil de gravar ainda é sai mal feito, hein? Ih, não tem especial. Não devia ter juntado especial agora. Não tem especial agora com o Chef, tá bloqueando o pau, né? O cara quer ser pau. Não tem especial agora ter juntado mesmo. Vá! 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 Ai, chuva de dinamite! Vacila atrás de vacila, acompanha ela no... No outro tá melhor, né? O jogo tá aqui minimizado no jeitinho de... Eita, noice! Pô, quanto vacilo, velho! Não, não! Vá! 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 Tá mais no jeitinho, cara? Fica falando besteira em... E cometendo erro besta? Eita! Olha lá! Olha lá! Mostrei se tá acelerado aqui meu, que é? Chefe, eu tô lembrando de alguma história dessa fase, acho que ela tá um pouco mais diferente ela no outro, né? Vamos ver se essa aqui tem duas liça aqui, eu acho que eu tô enganado. Eu vou juntar especial pra cá pra matar um cara lá mais forte, acho que eu vou fazer isso mesmo, demora um pouquinho. E ainda cometendo esses erros, só mais uma rodada dessa. Eu só conto aí, mais uma bala aí, ainda bem certinho, arruina esse aqui, esse chefe é meio chato, topete em voador aí, qual o nome dele? Já topete em voador, o cara é muito chato, tem uma tira aqui, arruina ele em especial. E eu vou pausar agora, porque a próxima fase, já a última, já começa. Não tem mais menino de seleção, vai acabar esquisito, né? Aí vamos comparar a fase logo, porque, né? Não sei como é que eu vou fazer pra gravar, mas eu vou dar uma pausa agora e volto já. Pronto, de volta, espero que esteja gravando agora. E vamos lá, a gente tá gravando agora o Wild Guns Deloader na fase do trem. Vamos ver como é que ficou a diferença. Tá muito diferente, eu tô lembrando que, né? Eu tô lembrando que eu não lembro não, mas... Eu lembro aí, eu vou bem diferente mesmo. Eu não acho que tem mais diferença essa, só tem que lembrar não. Ao menos isso aí, né? Vá! Deixei parecida na ultima fase. No último vídeo que a gente foi. Se eu falar em ultima fase, não sei como é que eu vou gravar a ultima fase não. Esse aqui pra poder pausar. Acho que pausa um check também, né? Fazer minimizar, vou mover isso aí. E ainda tem duas fases exclusivas. Acho que antes de mostrar a ultima fase, eu vou mostrar as outras duas fases que tá faltando. Aí vou ter que zerar a outra vez, mas não tem problema nenhum aqui, né? Quando o jogo é essa delícia, não tem problema. Então eu gravo logo a ultima fase. Aqui tá meio esquisito, mas eu acho que vou fazer isso. Vou gravar logo a ultima fase, terminando isso aqui. E ambos, e depois eu... Eu só vou upar na ordem errada. Eu vou mostrar os outros personagens e é, pô, que chega assim. Por que não tá falando o planejamento? Spoilering! Spoilering o negócio... Olha lá, falei? Tem uma sessão por duas disso aqui. Falei que eu não lembrava, mas eu lembrava. Falei que eu achei que eu vou perder dire isso aqui. Falei que eu gosto do carro. Falei que eu tenho um erro. Falei que eu acho que eu tenho um erro. Falei que eu sei que... Falei que eu te fiz os artes que eu tenho um bar um enro. Falei que eu sou um bar, mas eu quero ficar por dentro de outro. Utoi, meio que eu gosto dela. Ah, acho que eu vou fazer isso aqui. Falei que eu vou mostrar. Falei que eu só ICs. O que é que é o outro? O outro jogo? Meu Deus! Você está jogando para parar e o cara está muito doido. É o Adma de Pironer. É bom não estar espressionado. É bom não estar espressionado. É o outro jogo! Vamos ver a diferença. Você vê a briga aqui é mais complicada. O que é que o Jetsopter tem um HD Remake? Ah, miserável. O outro lado, né? Eu juro que dava para ter daquilo e daquela bola. Cara, isso. A linha boa. É lógico, hein? Olha só aqui, cara. Pô, velho. Você está vendo que a gente usa especial? O cara é muito safado. Dá uma bala mais rápida e a dele mesmo. O Mongo também é muito legal de defender. Preparar a bala contra a bala. Poxa, tem essa daí e eu nem vi. Não tem nem de quem foi. Ó, tem o Biscopter na cara e acabou. Exploder. E não tem pausa. Eu vou ter que acabar azarando de novo. Acho que eu vou minimizar. Vou me despedir dos cavalheiros por aqui. Obrigado por assistir o Jogando com Medigo. E eu vou ver como é que eu me viro nisso aqui. E o Jogando tocou parado. Olha o Jogando com Medigo. É uma vontade com Medigo. A minha vontade com Medigo. E eu vou me despedir.